Fala Bagueteiros, começando aqui mais o vídeo do seu canal favorito Baguete Apimentado, hora de colocar aquela pimenta em cima do molho e hoje nós vamos trazer para vocês os veículos que o Batman utilizou no cinema, afinal 80 anos do Homem-Morcego no cinema, no cinema não né cara, na vida toda, porque 80 anos dele e a gente não poderia deixar de... Tá velho, tá velho, já tá indo não, já passou, já era. Peça a desconfiar que tu tá ficando velho quando os filmes que tu viu no cinema começam a passar na sessão da tarde. Pá, esse filme aí, muito bom, vira o cinema lá, Lagoa Azul e tal. Isso aí, e aí nós estamos trazendo para vocês os veículos que foram utilizados nos filmes. Ao todo, foram dois veículos por filme, havendo algumas variações. Começando em 1966, Adam West, no filme Batman, nós tivemos o Cadillac. Esse Batcopter, né, Batcopter horroroso, mas tá aí o Batcopter, é um veículo de voo do Batman. E aí um tempo depois, em 1989, a gente é apresentado com o Michael Keaton ali, representando o Batman. A gente tem o Batmóvel. E a Batwing. Com aquela cena clássica da Batwing subindo e parando em frente à lua, assim, dando aquele top. Dá até arrepio, cara. Pra mim, foi a primeira vez que eu vi um Batman no cinema, mas é o Batman mais lindo que tem. É. Lindíssimo. Depois de 89, 92, né, que o Batman Transplant mantiveram os veículos. Depois, em 95, né, o Batman Forever com o Valcamer, nós tivemos um outro Batmóvel. Um pouco mais, é, com um pouco mais de chamariz, né, luminado, uma barbatana muito grande. Eu achei ele bem horroroso. O Valcamer adquiriu esse carro pra ele. E além também do Batmóvel, nós temos o Batwing. Isso aí. E aí, em 1997, a gente tem apresentado o Batman do George Clooney. O Batmóvel, né, cara. Aquela coisa horrorosa que nós vimos. E a gente tem um Batmóvel. Depois nós demos um salto, né, longínquo para 2005 da trilogia do Nolan com Christian Bale no filme. Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Onde nós fomos apresentados três veículos e não mais a dois. Nós tivemos o Tumbler. E depois nós tivemos a Batpod. E também o Batwing, né, que seria o veículo planador, né, próximo de um Batwing. O Tumbler que, na verdade, é uma variação. A Batpod é uma variação do Tumbler. Isso, exatamente. É aquela parte que ele desmonta, né. Ele precisa sair da destruída. Isso aí. E depois nós fomos para 2016. O Ben Affleck. Tá usando o manto, ó. É isso aqui, cara. Uma representação ali de Ben Affleck com o Bruce Wayne, o Batman. E aí a gente apresentado aquele carro. Sensacional, cara. Eu gosto muito. Você tem aí lá. Eu tenho aqui, só tô fazendo um negócio aqui. Ah, tá. Pera aí. Fala assim. Eu sou o Batman. Aí eu não sou o Batman. Igualzinho. Já tá com a roupa e já faz eu sou o Batman. Igualzinho. Tá parecendo o Batman do pai do Chris, né. Eu sou o Batman. Eu não sou o Batman. Eu sou o Batman. E aí, daí a gente pula para 2017. Isso aí. Com o Ben Affleck de novo no manto. Já no filme Liga da Justiça. Onde nós tivemos uma modificação nesse Batmóvel apresentado no Batman e Superman. Nós também tivemos um veículo de voo, né. O Batwing. E ele é o veículo de transporte, na verdade, que ele fala, né. No filme. E nós tivemos esse bicho aí, sei lá, esse veículo, parece uma aranha. Esse aqui ele enfrenta um Steppenwolf. É uma adaptação, alguma coisa minha. Alguma coisa minha, sim. 2005 e 2017 foram os dois filmes em que nós tivemos três veículos apresentados no Batman, né. Os outros foram apenas dois. Falando do Batman, tá, galera. Não colocando os outros personagens. É, porque só vai ser uma lista. Só do Batman. Os veículos do Batman. Então, 2005 e 2017 houve três. Enquanto que os outros tiveram apenas dois. Isso. E a gente deixou, eu deixei passar aqui que em 2016 a gente teve a Batwing também. Eu falo só do Batmóvel. O Batmóvel, mas teve a Batwing, que o Alfred pilotou remotamente, né, cara. E você, Léo? De todos esses carros aí, qual que, assim, lista dois que são seus preferidos? Porque não tem como listar só um... Batmóvel de 1989 e Tumblr de 2005. Tumblr de 2005, primeiro. E o Batmóvel de 2017. É, é bom, boa escolha. Eu fico com o 89 porque foi a primeira vez que eu vi o Batman no cinema. Quando eu vi aquele carro soltando aquele fogo da turbina, eu falei assim, Nossa! Você já falou, isso é o do plástico do canal, né? Aí eu já peguei e falei assim, esse eu quero ter. Tanto que eu tive um autorama do Batman com esses carrinhos lá, cara. Muito bacana, legal. Chegando de controle remoto, cara. Muito legal. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vamos deixar um abraço aqui para os nossos parceiros, né? Mando um abraço para mscriações.com.br. Um abraço lá para o pessoal do Shopping Bosque dos IPs e o CI Cinema. Um abraço pessoal da Re-Hap Shopping Campo Grande, Fabiano e Johnny. Um abraço para o GG lá da Banco Elite. É isso aí, galera. Deixa aqui nos comentários para a gente o que você achou desse vídeo e qual o seu carro preferido desses que a gente listou. Isso aí. Um abraço. Até a próxima.